Retorno Definitivo estão fazendo mais sucesso do que nunca. Você quer saber quem são essas bonitinhas que vieram apimentar nosso musical? Então fica comigo, porque eu só conto depois da vinheta. Esse quinteto poderoso se formou em 2002, no Popstar, que era na época transmitido pelo SBT. Vou falar algumas coisinhas, alguns hits, para vocês se lembrarem. Não dá para resistir. Beijo Molhado, que eu adoro. Ragatanga, tanta coisa boa. Olha, ajudaram a estabelecer o grupo como um fenômeno nacional. Em qualquer geração. Eu, pessoalmente, tenho paixão por elas. Ninguém brinca. Não é aquelas coisas de... Não, cantam muito. E esse fenômeno nacional, na época, eu chamava das Spice Girls Brasileiras. E eu falei, hoje elas são mocinhas, já estão com 14 anos, mas continuam me chamando de tio. Eu achei isso maravilhoso. E hoje estão mais poderosas do que nunca. Que sucesso, sobrinhas! Rouge! Não pense que eu vou ficar vivendo no passado. Não sei, você nunca vai mudar, sempre tão complicado. É o fim do mundo me acabando num copo de gin. Tá tão difícil aceitar que acabou. Eu vou viver todos os sonhos que tirou de mim. Tudo que você disse que eu não sou. Olha que ironia, tudo que eu tinha era seu falso amor. Vai, vai, siga. Num caminho onde eu não tô. E agora eu vou. Voltei, dessa vez eu vou por cima. Sou eu, dona da minha vida. Eu mereço ter o que tirou de mim. Vou encontrar a saída. Porque eu sou, dona da minha vida. Admito tantas vezes, me senti inferior a você. Mas quanto mais você implora e chora, sim, me lembro do meu poder. E para de me estalpear no Instagram. Eu tô na pista sem pensar no amanhã. Olha que ironia, tudo que eu tinha era seu falso amor. Vai, vai, siga. Num caminho onde eu não tô. E agora eu vou. Voltei, dessa vez eu vou por cima. Sou eu, dona da minha vida. Eu mereço ter o que tirou de mim. Vou encontrar a saída. Porque eu sou, dona da minha vida. Eu mereço ter o que tirou de mim. Vou encontrar a saída. Porque eu sou, dona da minha vida. Porque eu sou, dona da minha vida. Sobrinha, eu não vou fazer aquele escândalo que eu fiz em off. De ficar, né? Não, não é possível. Saudade. Que prazer. Saudade. Ah, que bom estar aqui de volta. Minhas crianças. Minhas crianças. E aí, amor meu. Tio Rony. Tio Rony, isso eu adorei. Já chegou com o tio Rony. Bom, 15 anos se passaram. Como é que vocês sentem essa evolução? Quem fala? 16 anos. 16? É, fez 16 anos. Agora, 16 de agosto, 17 de agosto. Na formação do grupo, acho que foi 17 de agosto. É de 18. 18? Então, é isso mesmo. Essa evolução foi um processo natural. Acontece com o tempo. E nós temos o privilégio de estarmos aqui juntas, mais uma vez, como artistas, com o público que nos acompanhou. Não nos esqueceu esse tempo todo e cresceu junto com a gente. Você também? Sim. Sim. Nos apoiando, torcendo por nós. E então nós voltamos com maturidade. Todo mundo ganhou, depois do RUG, mais experiência de palco, com outros tipos de trabalho. Mais experiência de vida. Nos tornamos mães. E hoje enxergamos o nosso trabalho como uma responsabilidade maior. Temos a empresa, o grupo, em nossas mãos, com muita vontade de entregar música nova para o nosso público, de acordo com quem eles são hoje e quem nós somos hoje. Falando de música nova, quer dizer, agora eu sou tio avô, quer ver? É verdade. É... O nome da minha vida que é nova. Essa é... Eu estou sabendo agora, estou ouvindo agora, recentemente. Já é hit. Tem até clipe. Já, já gravamos o videoclipe dela também. Será que teria o clipe delas aqui? Não, não sei, né? Tem o clipe delas aqui? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá lá. Ah, 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 ah. Muito orgulho. Sucesso novo. Olha que lindo esse clipe. É espetacular. Eu vi isso em off. É que tá no ar, né? Olha aqui. A direção dos primos foi no Nascer do Sol. Nós chegamos a uma da manhã. Uau. Pra fazer maquiagem pra estar pronta às cinco da manhã no Nascer do Sol. Mas não tá com cara de sono nem nada. Ah, a gente pode, a gente esforça às cinco da tarde. Às cinco da tarde. Barbaridade. Tá pensando que é fácil ganhar dez bolas por dia? Não. Tem que trabalhar. Tem que valer a pena. Tem que valer, não é? Lindo, lindo esse clipe. Dona da minha vida. Obrigada. Bom, ah, posso explorar um pouquinho mais? Vocês? Pode. Há quanto tempo a gente não se vê um pobre tio que já é tio avão. Que coisa maravilhosa. Tô muito feliz com a volta de vocês. Sabe, porque existe sempre que, nesse nosso ambiente de comunicação, existe muita enganação. Existe. Então, ainda mais que essas coisas de grupos, que nem sempre a coisa é verdadeira, né? A minha grande impressão, há 16 anos atrás, que eu disse pra turma que, meu Deus, como cantam! Que loucura! E tudo... Criancinha! Imagina hoje. Surpreendam este velho tio. Criancinha. Rouge! Olha que chegou, hipnotizando, faz um movimento e todo mundo vem bailando. Bailando, arriba, bailando, abarrou. Já viralizou, vai compartilhando, faz um movimento e todo mundo vem bailando. Bailando, arriba, bailando, abarrou. Nessa dança sensual, não faz mal, se envolver é de separita. Você pode dançar, se jogar, só não vale pedir pra parar. Todos arriba, baile, baile, todos abarrou. Baile, baile, então prepara para mexer e bum, 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 bum. E aí, como? Todos arriba, baile, baile, todos abarrou. Baile, baile, então prepara para mexer e bum, 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 bum. A energia do sol tem poder Vem que tudo pode acontecer Ser feliz é permitido Vem pra cá que o mundo é colorido A alegria chegou pra ficar E o sonho não pode parar Hoje é dia de comemorar E o bom da vida é amor Nessa dança sensual Não faz mal Se envolver é de sete e tal Você pode dançar Sem jogar Só não vale pedir pra parar Todos alivados Todos alivados Então prepara E o bom, 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 bom Todos alivados Todos alivados Então prepara E o bom, 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 bom Festa é nossa Vem viver Vem que só falta você Tá perfeito Do jeito que eu sonhei Agora é bum, 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 bum Festa é nossa Vem viver Vem que só falta você Tá perfeito Do jeito que eu sonhei Agora é bum, 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 bum Todos alivados Todos alivados Todos alivados Planos Planos Estamos em estúdio A gente tá gravando A gente tá terminando Nossa, como eu tô ofegante A gente tá terminando A gente faz mais força ainda, né Agora eu tô com 14 anos Agora eu tô com 14 anos Esse salto não é brincadeira Essas crianças já não são mais crianças Nós estamos em estúdio Gravando músicas novas Nós pretendemos lançar um EP E um álbum até o final do ano Agora eu vou dizer uma coisa Embora eu já seja tio avô Vocês estão com um pique Olha Obrigada Igual, igual aquele Ou mais ainda De quando vocês começaram 16 anos atrás Gentileza Só pra você ter ideia Pra poderem se consolar um pouquinho Tio Rony fez 74 anos Que lindo Olha, parabéns E é nosso príncipe ainda Só se for galão De tinta Ah, não E é o netinho ou o netinha? Não, eu tô falando de vocês Vocês não são mães Ai, tia Só de nós Nossa, tia Olha que bom Meu filho Me desculpa Foi isso que eu falei, tia avô Tio, eu sou só de vocês Eu também não tinha De três, então três São três, é Duas meninas e um menino Nomes Antonella Antonella A Caçula Antônio E a Cristina E a Cristina Que é a mais velha Cristina Legal Olha Deixa o endereço aí Que seja eletrônico Para a gente entrar Para a gente entrar na Saber Nosso Instagram Arroba Ruge Arroba Luandrade Luandrade Real Karim Rios Luandrade Real Karim Rios Li Martins Oficial Fantine Thor Aline Wierle E o nosso site www.ruge Grupo Ruge Sobrinhas amadas Muito, muito obrigado Obrigada Que o sucesso se multiplique Cada vez mais Amém Igualmente Obrigado Obrigado Muita música boa Muita arte boa Continuem subindo Obrigado Beijo para todo mundo Obrigado Ruge Coisa boa Obrigado Obrigada Tio Rony Tão bonitinho Tio Rony Coisa boa